E aí galerinha, Apple Boy aqui, vamos comigo nesse vídeo aprender como digitalizar aquele documento que você tem físico aqui em papel né Você tá precisando fazer alguma edição nele, mas não quer ficar digitando tudo isso novamente no computador? Com essa dica seus problemas acabaram, você vai precisar apenas de um iPhone, ao qual você vai conseguir converter esse papel aqui em PDF para o seu iPhone E depois converter em Word, pra poder editar Então vamos lá, mas antes da gente começar, pra gente não perder o costume, deixe seu like aí nesse vídeo agora pra você não esquecer Se inscreva no canal que aqui tem muito mais dicas sobre Apple e assuntos sobre tecnologia E se você amar esse vídeo, se eu te ajudar de alguma outra forma, você pode também contribuir com o canal tocando no coraçãozinho que fica logo abaixo desse vídeo Certo? Aqui no iPhone você vai na App Store e você vai procurar por esse aplicativo chamado Office É um novo aplicativo aí que tem muitos recursos Eu até tenho um vídeo aqui no canal só sobre esse aplicativo mostrando tudo que ele é capaz de fazer Mas muita gente deve ter perdido Com o aplicativo aberto você vai cair direto nessa área aqui Que não vai ter nada né, caso você nunca tenha usado Você deve tocar agora em Ações Aqui vai ter inúmeras funções né, todos os recursos que ele possui E você vai selecionar a opção de digitalizar imagens para PDF Vamos pegar um papelzinho Só posiciona aqui embaixo ó Automaticamente já faz um recorte ali ó Onde ele detecta as bordas pra facilitar a sua vida Então é só tocar nesse botãozinho aqui Para capturar a imagem e depois você ainda pode ajustar manualmente se você preferir Aperta confirmar Aqui você pode fazer mais alguns ajustes, alguns recortes ó Pintar né, borrar alguma parte Ou se o seu documento tiver mais de uma página você vai tocar aqui em adicionar mais Vamos capturar aqui mais uma imagem Confirma Tem mais alguma página aí? Então é só você tocar aqui para tirar mais uma captura se quiser Mas vamos continuar Então aqui o documento ficou com duas páginas em apenas um PDF Vamos concluir Prontinho pessoal, olha só que legal né Muito organizado Mas até agora isso daqui está mais como uma foto né Como é que faz para editar? Está vendo que não é possível Se você segurar aqui ó Não consegue fazer nada Se você tocar aqui você consegue fazer outras coisas como pintar ó Adicionar algum texto ó Toca nessa outra canetinha de novo Toque em algum lugar onde você quer assinar E aqui vai aparecer uma janela em branco para você desenhar a sua assinatura Aperta concluído E olha só, você pode redimensionar a sua assinatura Para converter esse documento de PDF Aperta salvar E escolhe aonde você quer salvar isso daqui Vou salvar aqui no meu iPhone mesmo Prontinho, aqui está o escaneamento que eu fiz desse documento Ele sempre vai aparecer aqui na página inicial Então você vai tocar aqui nos três pontinhos E vai escolher a opção aqui Converter para o Word É só assim que você consegue converter esse documento para poder editar Dependendo de quantas páginas Isso daqui pode demorar um pouquinho Prontinho, olha só que legal pessoal Olha que maravilha Ficou certinho as duas páginas né Ele até capturou a imagem que tinha no outro ó E você ainda pode selecionar essa imagem Para deletar se você quiser Fazendo um gesto de pinça Você consegue dar um zoom aqui Você pode notar também que pode ocorrer algum erro na conversão Então o próprio sistema vai te mostrar essa linha vermelha embaixo Falando que a palavra está errada Então você vai pegar esse documento que você usou aí E fazer uma revisão dessa conversão Mas você pode notar que os erros de conversão são mínimos Mas olha só como fica organizadinho A formatação está igual ao documento que você digitalizou Com os parágrafos certinhos, separadinhos né E a partir daqui Você já pode fazer alterações que você quiser Pode escrever aí Pode acrescentar alguma coisa Olha só que economia de tempo né pessoal Maravilhoso mesmo Dá para fazer várias edições bem interessantes Aqui tem inúmeros recursos Se você tocar aqui nos três pontinhos Você pode tocar aqui e selecionar mais opções Layout é o formato da página Você também pode fazer algumas modificações Só que olha só Quero separar aqui essas partes Está vendo que ele ficou tudo coladinho né Essa linha Como se fosse uma página só Agora eu quero separar Infelizmente não dá Se você selecionar essa opção aqui Aparece essa opção para você fazer uma assinatura Mas claro que não é o que a gente quer Agora depois que você fez todas as modificações Usando apenas o seu iPhone Você também pode continuar editando Ou já enviar para alguém Toca aqui nesse ícone com a setinha Aqui você pode definir o nome Para salvar né Enviar para outro lugar Mas vai tocar aqui ó Enviar uma cópia Então você pode selecionar Qualquer outro aplicativo que você quiser Como o e-mail né Enviar esse documento de Word Aqui você consegue ver o formato dele Por e-mail para alguém Também pode compartilhar como PDF Olha só que legal Voltando aqui para essa área Se você tocar nos três pontinhos Você vai ver a opção de imprimir Se você tiver uma impressora aí Que tem AirPrint né Você consegue imprimir aqui Sem fio direto Do seu iPhone também Mas para alguns documentos Algumas conversões Que você fez nesse aplicativo Se você selecionar a opção de imprimir Pode ocorrer isso daqui ó Essa versão de Word Não pode ser impressa Com várias páginas Deve ser uma limitação Desse aplicativo Então o que eu estou fazendo Se eu quiser imprimir direto Para aqui do meu iPhone É enviar esse documento Para um outro aplicativo Pode ser esse daqui ó Printer Pro Que é um aplicativo só de impressão mesmo Ou pode ser para o próprio aplicativo da Apple Que também aceita vários tipos de documento Aqui está o Pages Toca em editar E pronto Você já consegue fazer a sua edição aqui Inclusive imprimir Selecionar as páginas que você quer imprimir Dentre outras coisas Olha só que maravilhoso Que legal né E se você quiser aprender mais recursos Sobre esse aplicativo Eu tenho um vídeo aqui Onde eu usei um iPad E funciona da mesma forma para o iPhone Tudo igual E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Que é muito válida né Realmente é muito prático E te ajuda muito no dia a dia E você mesmo Poder fazer a sua modificação E edição Sem necessidade Estar perdendo tempo Digitando todo o texto novamente né Ficamos por aqui Se você gostou Se inscreva no canal Toca em curtir Compartilhe Comente Deixe seu comentário nesse vídeo Assim o YouTube sabe Que você quer ver mais vídeos Futuramente do canal E até mais